Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero deixar mais um pouco de ensino bíblico para nós. Quero falar um pouco sobre a ceia do Senhor e a razão pela qual a Shekinah dá preferência em usar o pão sem fermento, que é sempre feito pelo casal Cristo e Bruna. Eles trazem de Blumenau para nós em todo evento que tem ceia. Eles já sabem e trazem para nós esse pão sem fermento, feito como os árabes e os judeus fazem. Por que eu estou falando árabe? Porque é típico daquela região de lá. E os judeus também fazem do mesmo jeito, tanto para o dia a dia como principalmente para as solenidades de caráter mais religioso, os ofícios religiosos da religião judaica. Mesmo os judeus messiânicos, que são aqueles que acreditam em Jesus, também usam pão sem fermento, que é da tradição deles lá. Não que todo pão de Israel não tem fermento, não é isso não. É porque isso é uma tradição que vem desde a lei mosaica. Então, lá o pão é feito sem fermento, tem apenas farinha, sal, um fiozinho de azeite, azeite mesmo de oliva, o azeite de oliva extra virgem, e água. É só isso que eles colocam e fazem o pão. E esse pão é utilizado na ceia, em alguns eventos lá. E Jesus também, ele usou um pão similar a esse. Jesus fez, participou da ceia judaica primeiro, para depois ele instituir a ceia do Senhor, onde ele pegou um pão como esse, pegou um vinho, que não é um vinho como a gente imagina, que esse vinho de embebedar que nós temos aqui hoje, é um vinho diferente. Ele tem álcool, porque ele é feito, amassa a uva com os pés, depois coloca ele para preparar. Digamos assim, é um vinho caseiro, como a gente encontra aqui no sul do Brasil, na região do Rio Grande do Sul, famílias que fazem o vinho em casa, para utilizar em casa. Então ele tem uma característica um pouco diferente, ainda que tenha álcool, mas ele é mais caseiro. É o que eles chamam de vinho do padre. Está muito antigo essa expressão. Então, é um vinho diferente. Então Jesus, isso também não é cavalo de batalha, não é porque uma outra igreja faz usando pão fermentado, que está errado ou está certo. Não é nesse sentido. A gente procurou ficar mais fiel à Bíblia, celebrar a ceia com o pão fermentado, acaba sendo uma, assim, não indo tão bem como Jesus ensinou. Em toda a Bíblia, toda a Bíblia, quando se fala em fermento, se fala em algo que contamina. O fermento na Bíblia é uma expressão contaminante. Então, a proposta inicial de Jesus a nascer era exatamente o contrário. Era nos ensinar de que ele veio descontaminar o mundo do pecado, através do sacrifício ricário que ele fez na cruz, logo depois que ele instituiu a ceia do Senhor. Depois também que ele participou da ceia judaica. Ele participou da judaica e depois instituiu a ceia do Senhor que a gente continua fazendo. Então, Jesus ceou com os discípulos, um pouco antes, assim, dele ser preso e depois passar por todo o processo de crucificação, morte e ressurreição. E ele, naquele pão que ele usou, não tinha nenhum tipo de fermento. Era um pão sem fermento. Então, assim, por causa dessa questão de Jesus ter ensinado isso, a gente tenta reproduzir, de maneira mais próxima da fidelidade bíblica, esse ritual, esse momento tão significativo para a vida cristã, que é fazer a ceia memorial. Jesus falou, fazer isso em memória de mim. Porque esse foi algo que ele mesmo ensinou e deixou para que a gente continuasse até que ele volte. Porque depois que ele voltar, e ele vai voltar nas nuvens, nós vamos sear com ele. Então, já não vai ter mais necessidade da gente fazer aqui. Então, o fermento, eu conheço fermento desde criancinha, minha mãe usava para fazer uma série de coisas. Lembro bem do fermento. Flashman Royal vinha grandão, assim, numa lata. e o fermento é que faz crescer a massa, né? E ele muda todo o sabor, porque ele tem um cheiro bem característico, né? Então, ele faz a massa crescer. Minha mãe usava isso em bolo, em pão caseiro também. E, na Bíblia, né? A presença do fermento tem significado de, além de contaminação, também o significado de degradação e corrupção. Então, o pão da ceia, como ele simboliza o corpo de Jesus, memorialmente, vamos deixar isso bem claro, é, por que que nós iríamos usar fermento, não é? Ele é um símbolo de, de, de Cristo que não tem nenhuma corrupção. Ele é um cordeiro, que tira o pecado do mundo, um cordeiro sem pecado, imaculado, né? Então, aí, a gente, é, vai lembrar daquele texto lá de Êxodo, 12, 19, que vai dizer que durante sete dias, né? Lá ainda no, no período mosaico, durante sete dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada, estará eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Então, é, há alguns períodos, né? Que a Bíblia ensina de que o fermento não deveria ser comido por ninguém, nem um estrangeiro que estivesse visitando a sua casa. Então, veja bem, talvez seja importante também, né? Lembrar que, eu lembrei de um detalhe do fermento, o fermento também é azedo, né? Eu lembro, minha mãe falava assim, compra fermento azedo para mim, né? E na lei mosaica, ela proibia o uso do fermento em algumas ocasiões. Por exemplo, durante a Páscoa, durante a festa dos pães asmos, que é uma festa tipicamente judaica, o fermento tinha que ser excluído totalmente. O fermento também era proibido na composição das ofertas queimadas, não podia ter, que eram oferecidas a Deus. Nesses casos, somente os pães asmos eram aceitáveis, né? Ou seja, pão sem fermento, por isso que a palavra asmo. Mas havia apenas duas exceções. Nas ofertas, chamadas ofertas pacíficas, aí podia incluir um pão fermentado, porque o judeu também comia pão fermentado. E nas chamadas ofertas movidas, onde podia ser usado bolo levedado, com levedura. Então, o fermento era excluído da maior parte da vida religiosa judaica, porque o processo de fermentação, como eu disse antes, sugeria desintegração e corrupção, né? Além de outras coisas. Qualquer coisa que tivesse um estado ativo de decomposição, era considerada imunda, e implicava que aquela cerimônia seria contaminada. Essa é a visão de Deus para Moisés naquela época. Então, nesse sentido figurado, então, o fermento na Bíblia assume exatamente a ideia da influência corrupta, e representa o pecado. Esse sentido também era comum no ensino dos rabinos, na época de Jesus, que semelhantemente enxergavam o fermento como um símbolo do mal, aí já acrescentaram isso, e da corrupção humana. Então, no Novo Testamento, o significado figurado do fermento também é empregado, né? Jesus era a figura do fermento para se referir à terrível influência negativa, da hipocrisia, e do falso ensino dos fariseus, dos saduceus e dos erodianos. Se você quiser conferir, está lá em Mateus 16, de 6 a 12, Marcos 8, verso 15, e Lucas 12, verso 1, né? O apóstolo Paulo também usa o fermento no sentido figurado em suas epístolas, ou cartas, né? Paulinas. Por duas vezes ele cita um provérbio que diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios 5,6 e Gálatas 5,9. Então, ele está exatamente usando o fermento para dizer assim, ó, você põe um pouco de fermento e faz toda a massa estragar, tá? No contexto da carta de Coríntios, o apóstolo usa o fermento como símbolo da influência destrutiva do pecado, que pode comprometer a unidade de uma comunidade cristã. Então, como uma metáfora da influência corruptora do pecado, ele contrasta, dizendo assim, o fermento da malícia e da corrupção. Como ele continua, estou citando aqui o que ele disse, os asmos da sinceridade e da verdade. Então, 1 Coríntios 5,7 e 8, se você quiser conferir na tua Bíblia. Já no contexto da carta aos Gálatas, uma igreja que existia na Galáxia, ele usa a figura do fermento como símbolo de falsa doutrina. Ou seja, uma falsa doutrina é uma doutrina corrupta, porque ela não tem base bíblica, ou ela usa pedaços da Bíblia só como pretexto. Mas, por outro lado, o Senhor Jesus usou o fermento também no sentido segurado, também como algo positivo. Na parábola do fermento, ele compara o aspecto invisível da ação e do crescimento do reino de Deus no mundo a ação do fermento que silenciosamente leveda toda a massa. em Mateus 13,30 e 3. Muito bem, eu quero aproveitar aqui, já que eu citei as chamadas ofertas pacíficas, que é uma oferta específica do Antigo Testamento, que também é chamada na Bíblia de oferta da comunhão, oferta da aliança, oferta de paz e sacrifício pacífico. O povo judeu foi instruído a apresentar oferta pacífica ao Senhor. Entre os capítulos 3 e 7 do livro de Levítico, estão registradas todas as regulamentações desse tipo de sacrifício. Os intérpretes discutem-se o termo hebraico usado para referir a oferta pacífica está mais ligada à palavra shalom, que significa em hebraico paz, ou shilem, que é compensar. No primeiro caso, o sentido principal é estabelecer a paz. Jesus usava muito isso, né? Shalom, eu vos dou a paz, eu deixo a minha paz. Jesus usava muitas palavras shalom. Já no segundo caso, o principal aqui é recompensar, enfatizando o caráter de uma oferta de voto. Seja como for, tem sido aceito que havia três classes de ofertas dentro da oferta pacífica propriamente dita. Estou falando isso porque eu citei ela aqui nesse contexto. São elas as ofertas de votos, ofertas de ações de graça e as chamadas ofertas voluntárias. Eu já expliquei algumas vezes a vocês que no Antigo Testamento o povo judeu era muito mais ofertante. Não é igual nós que ficamos discutindo 10, 200, dízimo. Eles não têm isso. Eles são muito mais ofertantes do que dizimista. Dízimo para eles é uma coisa que eles não discutem e além disso eles fazem muito mais oferta. Por isso que eu brinco com vocês que é muito raro a gente... Eu não conheço. Se alguém conhecer pode me apresentar um judeu pobre. Eles não são. Eles são ofertantes demais a Deus porque eles entendem isso como semeadura no reino. Então, voltando aqui, são elas as ofertas de votos, ofertas de ações de graça e as ofertas voluntárias. Todas estão lá na Bíblia, no livro de Levítico. Então, em seus aspectos, essas classes se harmonizam de alguma forma as duas sugestões citadas acima. sobre essas ofertas, esses chamados sacrifícios que estão previstos lá no Antigo Testamento. Então, o que eram essas ofertas pacíficas? As ofertas pacíficas consistiam num sacrifício oferecido por alguém que celebrava uma bênção recebida ou buscava uma bênção de Deus. Então, eu recebi uma bênção, eu vou e oferto pacificamente para Deus. Não precisa ninguém me falar para mim. Eu estou buscando uma bênção especial, eu faço uma oferta pacífica a Deus. As ofertas pacíficas podiam serem oferecidas com a finalidade de enfatizar uma oração solene de súplica, que era muito comum naquela época, e oficializar um voto que a pessoa fazia a Deus, ou como forma de gratidão, quando uma oração era atendida por Deus, ou mesmo como simples gratidão, sem estar ligada a nada específico. Quem quiser ler alguma coisa sobre isso, está lá em Levítico 7. Vai falar muito dessas ofertas pacíficas. Portanto, as ofertas pacíficas serviam para enfatizar pedidos e súplicas a Deus, como também para expressar gratidão por bênçãos que ele concedeu e por aquelas que eles ainda estavam esperando que ele concedesse. Então, os textos bíblicos ensinam essas três classes de oferta dentro da própria oferta pacífica. Então, a oferta pacífica engloba outros tipos de oferta. Em comum, todas elas, basicamente, são ofertas de ações de graças ao Senhor. Isso significa que eram opcionais. Não havia uma obrigatoriedade de fazer essa oferta pacífica. Então, quando uma oferta pacífica estava relacionada a um voto, mudou. Aí ela deixava de ser opcional, pois estava diretamente ligada ao cumprimento daquele voto. A pessoa espontaneamente falou, estou fazendo um voto, vou entregar uma oferta a Deus, pacífica, mas como um voto. O israelita que fazia o voto cumpria, como cumpre até hoje. Mas o Antigo Testamento também enfatiza que o adorador deveria saber exatamente qual era o verdadeiro significado de toda aquela oferta sacrificial dele. Não fazer de qualquer jeito. Deus não se satisfazia com a carne do sacrifício, mas o que ele realmente sempre atentou e atenta até os dias atuais era a dedicação sincera e as ações de graça genuínas. E se você quiser aprender sobre isso, está lá no Salmo 53, nos versículos 14 e 23. Eu anotei aqui. Então, as ofertas pacíficas eram oferecidas no templo, naquele tempo, o templo, como vocês sabem, lá no meio do deserto, e era entregue ao sacerdote. Consistia, às vezes, em um animal, porque eles não tinham dinheiro, um animal do rebanho, que ele era escolhido, entregava ao sacerdote, sem defeito, acompanhado de pães, bolos, cereais. Se você quiser ver isso na Bíblia, também está em Levítico 3.1, 7, de 11 a 14. A oferta pacífica era também um sacrifício singular, pois o adorador que a ofertava também podia comer dela junto com seus familiares. Ela tinha uma característica diferente. Isso acontecia porque somente parte da oferta era queimada sobre o altar ou dada aos sacerdotes. As partes separadas para os sacerdotes eram a coxa e o peito do animal. E o resto, eles podiam recolher e levar para casa e comer. Bem interessante esse tipo de oferta. Mas também existia também uma regulamentação acerca da refeição sacrificial durante a oferta pacífica. Quando a oferta pacífica era uma oferta de ação de graças, então essa refeição deveria ser comida no mesmo dia. Quando a oferta pacífica era oferta de voto ou uma oferta voluntária, a refeição podia ser comida no mesmo dia ou no dia seguinte, mas nunca no terceiro dia. Interessante isso aqui, né? Levítico 7, 15 a 21. Uma outra curiosidade também acerca de ofertas pacíficas é no período da peregrinação dos israelitas no deserto do Sinai, quando eles ficaram ali no deserto 40 anos, por causa de todas as limitações e dificuldades no deserto, nem sempre eles conseguiam comer carne. Então o livro de Levítico traz um preceito de que todo animal morto para servir como refeição antes deveria ser oferecido em sacrifício. Levítico 17, verso 3. Isso significa que, pelo menos durante aquele período, toda a refeição que envolvia carne era precedida de algum tipo de oferta pacífica a Deus. O escritor do livro dos Hebreus diz que o cristão deve sempre oferecer a Deus sacrifício vivo de louvor. Hebreus 13, 15. Na tradução grega do capítulo 7 do livro do Levítico, essa mesma expressão refere-se a um tipo de oferta pacífica. No contexto do Antigo Testamento, obviamente, essa oferta era o sacrifício de um animal ou de cereais, que era bem comum naquela época. De novo, eu repito, não havia dinheiro naquela época. Mas quando Jesus veio e colocou fim a essa chamada lei cerimonial, todos os sacrifícios, rituais e elementos que pertenciam ao culto da antiga aliança têm que apontar agora para Cristo Jesus e a sua obra reverentora. Então, eu não posso fazer hoje uma oferta pacífica a Deus sem incluir Jesus no meio da história, porque agora todo o Antigo Testamento apontou para ele e todo o Novo Testamento aponta para Jesus. Então, qualquer oferta pacífica que eu fizer a Deus, agora eu tenho que fazer em nome de Jesus. Essa é a diferença, mas nada impede você fazer oferta sacrificial. Assim, o tempo de sacrifício de animais cessou, não há mais necessidade. Hoje, os cristãos têm comunhão com Deus através da obra de Cristo Jesus. Então, eles já se alimentam espiritualmente da carne e do sangue que eles se encontram na memória de Cristo Jesus, primeiro na ceia que foi o objeto do início desse nosso bate-papo aqui. Se você quiser aprender um pouco sobre isso, está lá em João 6, 54 a 58. Então, o livro Escritor dos Hebreus fala da superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança, que é a aliança de Cristo Jesus, mas observa que a semelhança dos adoradores da antiga dispensação, dispensação da lei, da lei mosaica, hoje os servos de Deus também devem fazer ofertas pacíficas ao Senhor, oferta de gratidão. Eu sou bem favorável a isso. Não tem nada na Bíblia que condene. E essas ofertas pacíficas e espirituais incluem louvor a Deus, incluem leitura bíblica, incluem um propósito de oração, como nós estamos agora, de 66 dias, no livro de Isaías, incluem uma oferta em dinheiro que acaba que a igreja usa para comprar alimentos, para ajudar quem precisa. Nós temos que ter esse nosso coração sempre mais aberto a ofertar. Jesus nunca disse que nós não deveríamos ofertar. Eu fico muito à vontade de falar isso, porque tem experiência pessoal e todos que estão conosco na comunidade de Shekinah sabem que a gente não fica ali toda hora pedindo dinheiro a ninguém. É uma coisa bem natural. A gente só ensina o que está na Bíblia e cada um faz como achar melhor. Quem quiser ser dizimista, seja. Quem quiser ser ofertante, seja. Quem quiser dar outros tipos de oferta, façam isso também. É sempre bem à vontade. O meu papel, eu gosto de ressaltar isso, é ensinar a Bíblia. Agora, cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Agora, nunca vão poder dizer que estiveram em uma comunidade liderada pelo pastor Adilson e ele não ensinou nada da Bíblia. Isso não. Se você assim o fizer, você estará faltando com a verdade. Ele ensina. Agora, cada um é que vai prestar conta direto para Deus daquilo que fizer. Então, na hora que Deus for pesar você, ele que vai avaliar todas as coisas. Não sou eu, não sou juiz, quem é juiz é Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Espero que você tenha aprendido hoje sobre oferta pacífica e também sobre o uso do pão sem fermento na ceia do Senhor. Que Deus abençoe. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus.